Esse vídeo tem com o intuito tratar do eu político e não do eu social. Espero que saibam diferenciar essa parte. No nosso primeiro vídeo, vamos tratar do pré-candidato a prefeito em Graça Aranha, o Bira Jara, ou mais conhecido como Bira. O Bira nasceu em São Luís e começou sua carreira política em Graça Aranha como candidato a vereador nas eleições de 2016, pelo partido DEM, que é o Democratas. Ele disputou uma das nove vagas para vereadores e ele ficou na posição 11ª, tirando 223 votos e teve uma disputa muito acirrada com outros 13 candidatos. Convenhamos que, na moral, 11ª posição é bem abaixo para quem realmente deveria ser eleito pela vontade do povo, né? Porque, assim, pelo povo teria sido eleito o irmão Arnold, que tirou 263 votos. Bira chegou a ser candidato eleito por conta da sua coligação e não por maioria de votos. Ele deve agradecer muito ao vereador Ronaldo, que levou a coligação nas costas, que ajudou na eleição do vereador de legenda. O último colocado entre os vereadores eleitos, de cara, foi eleito presidente da Câmara de Vereadores a pedido do prefeito, o Nilton Damasceno. Isso foi mais um tapa na cara do povo. O cara é eleito pela legenda e ainda vira presidente da Câmara. Sendo que, na sua coligação, o vereador Ronaldo tirou uma quantidade expressiva de votos. E, popularmente, deveria ser o presidente da Câmara, certo? E também tinha o vereador Benedito, que tem um currículo político de muito mais anos como vereador de Graça Aranha e, pela experiência, poderia ser o presidente da Câmara. Mas tem uma teoria que os vereadores que votaram no Bira para ser presidente da Câmara recebem um bônus extra pelo voto de confiança. Mas isso também não passa de uma teoria, né? Diante, assim, de muito esforço, muito compromisso com o povo Brincadeira Bira se torna presidente da Câmara de Vereadores Bira teve um início de mandato bem conturbado pois o Bira foi acusado de compra de votos, como consta na imagem. Vocês lembram de um áudio que viralizou na campanha em 2016? Era um político oferecendo notebook e dinheiro para um dos eleitores Não sei se vocês lembram Se você não lembra, talvez você não soube, assim, dos partidores da política em 2016 Ah, sim, o político e o eleitor, ou os eleitores, eu nunca nem vi Pois bem, Bira teve seu mandato cassado pela juíza Sheila Silva Cunha no processo 304-22 Mas Bira, junto com o de seu advogado, ele recorreu da decisão da juíza e conseguiu êxito na instância superior Provando a sua inocência, né? Vereador eleito pela legenda e presidente da Câmara dos Vereadores Bira não aprovou um projeto benéfico para a cidade e vive junto ao prefeito em um confronto enorme com os professores Vejam no vídeo Quem for a favor da aprovação deste projeto, permaneça sentado E quem for contra, levante-se Neste caso, dá empate E eu voto a favor Projeto benéfico aprovado Aprovar, Ronaldo Aprovar isso aí Aprovar isso aqui Aprovar isso aqui Aprovar isso aqui Isso que representa o povo de Graça-Gaia Eu não acredito no que eu estou vendo, Ronaldo, Paulinho Virajara, a gente espera isso Virajara, que a forma de conta, a gente não... Eu não acredito nisso não, Benedito O objetivo dessa votação era alterar o plano de cargos e carreira dos professores Fazendo com que os professores perdessem direitos já garantidos Ainda bem que a sessão foi inválida Pois ninguém merece um projeto nessa situação Ainda mais contra os professores, né? Bira tem tanto comprometimento com seu mandato Que no dia da sessão da câmara Ele falta e nem avisa Como consta no vídeo Câmara Municipal aqui de Graça Aranha Dois vereadores presentes só Eu exijo mais consideração pela população dos colegas vereadores São descartos com a população Já falava com o meu amigo Raílson É, a gente fica um pouco triste Porque nem tanto eu, nem o vereador do Raílson Posso falar também pelo meu amigo Russo Que teve que levar um paciente para fazer uma cirurgia em Caxias E me ligou me comunicando Que tinha procurado um presidente na cidade Que eu tinha encontrado Me comunicando que vai trazer o atestado Para a falta de recessão E que também não tinha sido comunicado Que não havia recessão É um desrespeito Como o vereador falou Mas assim, antes de tudo A gente fica um pouco revoltado com o presidente Porque ele deveria ter comunicado Para a oposição Agora, Bira é pré-candidato a prefeito de Graça Aranha E vemos que nada o mesmo fez Além de querer requisitar a força policial Para tirar um professor da sessão Em plena casa do povo Que é a câmara dos vereadores Bira não é político Ele é autoritário Não é político porque não pensa no povo E por isso nem precisa ser político Muito menos pré-candidato a prefeito Obrigado 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 Obrigado